Olá, boa noite. Acordar de madrugada, carregar peso, arrumar a banca, trabalhar o dia todo e atrair os fregueses. Essa é a dura rotina de muitos feirantes que tentam levar o sustento para casa. Na Avenida Joana Angélica, em Nazaré, uma das mais movimentadas de Salvador, as bancas já fazem parte do local. E o número de comerciantes aumentou com a pandemia. Os primeiros comerciantes chegam ao amanhecer do dia. O movimento de montagem das bancas de frutas, verduras, folhas e temperos é tímido nas primeiras horas da manhã. Mas com a circulação de pessoas, a Avenida Joana Angélica começa a ganhar movimento. Carros e caminhões param a todo instante para que sejam descarregados produtos. Tem quem traga os itens direto da feira ou da SEASA, como Dona Rita de Cássia. Com 40 anos de experiência como vendedora e 5 neste ponto, ela começa a rotina de trabalho todos os dias, antes das 3 horas da manhã. Eu gosto de trabalhar com mercadoria de época, entendeu? Mas, graças a Deus, Deus me colocou nesse lugar, né? E aqui estou. Consegui lugar também para minhas filhas. Minhas filhas também trabalham aqui. E, graças a Deus, me apossei aqui e estou indo em frente, né? Seguindo em frente. Dona Lenice sabe bem como o trabalho por aqui é duro. Durante todo o dia, ela carrega, limpa, organiza e ensaca as verduras vendidas na banca. Tem que embalar batata, cenoura, chuchu, repolho. Tem que embalar tudo. Cebola, tomate, gilom, limão. Aí tudo você tem que embalar. Então, o dia todo você embalando ali, ó, chega os dedos doer, de tanto você embalar na rede. Somente neste trecho da Avenida Joana Angélica, que é conhecido pelas bancas de frutas e verduras, mais de 30 comerciantes trabalham todos os dias, do início da manhã até o fim da tarde. E desde o começo da pandemia, a quantidade de comerciantes por aqui só tem crescido. Sérgio é um dos exemplos. Há três anos, ele trabalhava de carteira assinada como motorista de uma empresa. Mas, com os cortes causados pela crise, decidiu montar uma banca de frutas com a mulher na Joana Angélica. E é daqui que hoje tira o sustento da família. Se trabalhar para os outros é muito complicado, ainda mais que você viver salariado, como a gente tem baixa renda, vamos dizer assim, você trabalha muito e ganha pouco. E hoje, graças a Deus, o trabalho da gente aqui é duro, mas está dando para suprir minhas necessidades. Segundo o levantamento feito pelo IBGE, no primeiro trimestre deste ano, mais de 3 milhões e 200 mil pessoas estão trabalhando como informais na Bahia, o que representa quase 55% de toda a população ocupada. Há mais de 30 anos, Roberto está nesta estatística. O comerciante já vendeu de tudo um pouco. E hoje tem uma barraca de lanches em uma das ruas transversais à Joana Angélica. Ele aposta na propaganda e na simpatia para ganhar os clientes. Para poder atrair o cliente sempre na comunicação, sempre na calma, sempre na paciência.